E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada e eu quero saber o seguinte deixe nos comentários os melhores temas melhor áudio melhor flow rapaziada obrigado de coração a todos pelo apoio Então bora lá assistir o vídeo eu não deixo nada o calô é fraco então eu ataco olha a rima bagulha é louco aqui na rima tomou patato olha o grande bagulha é louco hoje o calor acordou cedo um monstrão uma cavalo da aldeia na frente do calor é um menininho com medo agora vejo no seu olhar eu posso até travar é tipo a rima não matei você na primeira segunda vou te travar assim que nós faz tá ligado que parceiro calma tá te espancando eu só errei na primeira pois gosto de ver o meu inimigo agonizando não tô tranquilo sabe que eu sou mais profundo acordei cedo um dia pra compensar o seu tem dias de vagabundo tô com mais amado mano o que que não é capaz se acordou cedo mas volta pra tua casa é tarde demais quando eu tô vivando meu mano eu sou empírico você não me atacou ataque ataque velho e o ataque que você vai ter e agora tá bom pra você eu vou morrer agora do cardíaco e se incomoda não emociona alguém do cara naquele salão que é o mais foda mas assim paguei um eloco no fim tá ligado o recado seu ignorante não bate de frente ali obrigado pelo elogio eu te considero meu camarada se você me acha o MC mais foda calma eu não posso fazer nada e aí e aí e aí e aí Sem sagre, mano, que só remédio e caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mano, sério, você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado, o bagulho é louco Olha que eu já é meu parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe, tu, eu só faço o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu O que está achando o vídeo? O que está achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo Sobe da frente, cuzão Viu, caiu na minha mão A dinheta que você pode até tentar Mas só prova que eu tô lá seu Não pode dinheta porque você caiu na minha vertente É como se eu tivesse o AK Então prepara que a bala tá no pente Não tô mandando, eu vou te batendo Você só paga de lado Eu concordo, mano, que o meu conteúdo Ele pode ser barato Mas ao que agora você toma o pau Eu tô instrumental E mesmo sendo barato Eu consegui buscar meu valor pessoal O valor pessoal não se mete em real nem eu Faço a minha cuzão Não tá que eu tô atirando uma ex Você achando que é o bravo Você tá nessa, tia, cara Faz ideia, eu não travo Se você ver, eu vou te travo Boto por você qual que é seu lugar Você achando que é o bravo do bagulho louco Me mostrar pra você que você vai morrer Tá achando que é tudo isso louco Você que estrapando no seu propete A nota mil Conta no puse que o trio É de verdade Agora você que reina Mas nós da reina É a última pena dessa cidade Sem vontade de camarada A rima é destrava do cote Não tem uso rei Mas que não é só povo da cote Eu não quero ter papo a ninguém Nem papo a mim mesmo Sua rima é clichê Mas você acha mesmo que eu vou ficar me rebaixando por cê? Então, pra mim você já não pinta em seus rebaixar Se você achar que é tudo isso Mano, eu já volto por cê como quer errar Porque pra mim, esses seus versos de ser reizinho já não serve Tá firmão, você quer ser o rei do trio Tá tá vivendo, eu sou a plebe Você é a plebe Só que você tá fudido O meu povo não é plebe Eles são rei porque sonham comigo Vai ver o mano que agora Essa daqui é a heresia Você pode pagar de plebe Com a mente afundada e burguesia É burguesia Cê sabe bem que o mundão é bem louco e nunca tem dono Eu sou o plebe, periferia Tô matando quem tá lá nesse trono Não quero saber de nada Você acha que eu é o rei do trio Fica tranquilo, pai Quando eu tô no mic, você fica tio Você quer matar quem tá no trono Por isso que paga de fudido Você mata, eu chego na voadora Porque chutar pra mim é bem divertido O que eu tô te batendo A plateia tá como um alto Eu tiro o rei do trono Na amicuda Tomando essa cena de assalto Cansado, fudido Querendo tomar de assalto Aquilo que já era seu Compartilhado junto comigo Outros amigos Já não precisa tomar o que é nosso Você quer ter o treino E o trono Eu tô treinando com os nossos Espero que esteja gostando do vídeo Rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos Aqui no canal O meu slogan O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários O que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto Rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Sério mesmo Cê já tá até bagunçado Eu fiquei pensando Como cê vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara Aqui que vai ser amassado Juro minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo Pra pôr do favelado Porque não adianta Ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai para lá em Niterói Mas ela é Niterói Eu me concentro Sabe muito bem Que sua mente é o adentro Sabe tudo aqui Eu tô atento Olha quem me fala Que eu tô amassado John e cara pra dentro Vou parar em Niterói Não pervete Eu vou lá na batalha Do cut ao kit Não kit e pet Se eu brinde Que eu tô no beat Eu vou bater montando De SP até Nikit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca Ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe Como é que é meu mano Pegar é pra dentro Que é ladrinho Esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball Speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo Com a própria rima Que própria rima não manda Deixa eu te falar A novidade é você Conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Xeraita Falou que cê é o maior campeão Eu sou o maior campeão Chega o mano Eu não vou fazer uma improvisação Pode bater um cante que arrebenta Eu quimei devagar E te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta Combinou com você Meu mano Eu mando show No transa, no fuma, no fone É fácil fazer de me de flow Se não é o galinho Eu tô de improvisação Para de ver ter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo É no gatilho Meu transmo Ganho batalha Ainda tenho dois filhos Eu acho muito engraçado Você olha no meu olho E você vira uma feira Eu acho você um fracassado E num em Corinthians E daquera O primeiro gavião subiu E é por isso que você só era Sem maldade Você faz uma rima Não, parceiro Você nunca prospera Pra isso que você começou Não rimou na lacunada Pelo amor de Deus Tava um bagulho maneirão, parceiro Cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado Mas a sua opinião Não quer dizer nada Porque você me acha fracassado Mas eu tô pagando As contadas da minha casa Eu apagando os comérdias Que é faixa de casa Você pensa que quer bom Pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faço freestyle de fato E num detalhe Aqui você já era Você pulou para o povo Sem esquecer quem é o MC da galera Ele é o MC da galera É, alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada Meu mano, tá batendo de frente Eu fico trem Então fica tranquilo Eu te amassou ontem Vou te amassar na semana aqui, vem Se você falar Se você ainda tiver aqui poder rimar Se você ainda tiver mente Se foi inteligente Sem ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda MCs muda Tudo muda Mas minha rima não É verdade A sua rima não muda Sem a fraude Até porque você tá mandando Uma porra da minha rima Desde o primeiro round Eu não falo Até porque não fecha com preto Meu mano Cheio de rimas e apoio Não fecho com preto Mas por que que você É pintar um bigodinho de louro Sabe eu quero E por que eu posso Só muda no zero Se sabe é só do nosso Sabe por que que eu faço Freestyle e a cama do bem Cê gostou do cavanha Cê gostou do bigode Pinta os Ah, cê não tem Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos RimaSulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou